Tu levarias a mal-se, imagina, se acordasses com uma mulher amostrada ao teu lado. Depois de já ter feito cenas contigo ontem à noite. Estou a tentar pensar nisto. Aconteceu, tivemos na brincadeira, aconteceu. Uma grande noite, mas foi uma noite em que... Aliás, durante a noite, nem era de manhã, imagina. Tiveste sexo com a da manhã, não sei o que. Mas espera, mas o sexo foi bom, isto é importante. Não, estou-te a perguntar, nesse cenário. Portanto, estive com alguém. Exato, desenvolveu-te. Representei, mas representei bem. Tentaste bacana, aparentemente estava bacana. Está bem, ela ficou satisfeita. E ambos dormiram, e tu acordaste com ela a masturbar-se. Lavas a mala ou não? Sentias que era para tu entrares na parada, ou lavavas a mala? Ela não ficou satisfeita? Epá, isto agora é uma questão... Nunca me perguntado isso. O que tu és achar? Epá, vamos ver, vou ser muito honesto. Acordava, acordava, acordava. Acordava sem ela dar bandeira. Portanto, eu olhei, olhei e ouvia. Começava a ouvir uma coisa assim. Imagina que começava a ouvir... Estava na coisa comendo. O que é este? Isso é muito bom, mas... O que é isto? E eu acordo só com... Ah, estava bastante molhada a ver que já... E eu abro o olho. Não dou bandeira. Agora, repara. Eu tinha que ter certeza que estava a conta do recado. Ok, vou aproveitar... Se tu fazes piscininha, tinhas que dar a conta da coisa. Tinha que dar a conta da coisa. Eu tinha que resolver ali em 5, 10 segundos, ok, vou acordar e vou dar a conta que estou acordado e vou... Olha, já que estás aí, já que estás nisso, queres uma ajudinha. Ou então também masturbavas-te também à frente dela. Epá, isso era muito esquisito. Então, estás a ver a cena... Ela masturbasse isso da mãe? Não era nada. Estás a ver a cena que é de um para o seu lado. Está um homem e uma... Portanto, o homem... Olhavas no olho, ele olhava no olho e... Os dois olharem um para o outro. Isso é esquisito. Ah, isso é muito esquisito, Marta. Não, não, não. Então, peraí, tu me recordo... Olho para o lado, tac, 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 tac... Ah, é? Vamos fazer uma competição. Espera aí. Não é competição. Ah, quem é que chega primeiro? Vamos embora. Olha, 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 já está, já está, ganhei. Isto é muito esquisito. Não é competição nada. Ela pode estar a olhar para ti e assim dizer, é mais citada. E estamos só nisso? Achas só? É uma vertente. Há mulheres que se citam com isso? Sim, mas há mulheres que se citam com isso. Há mulheres que se citam com homens a masturbar? Claro que sim. Claro que há. Então imagina... Depende agora, se estás a achar que é uma competição, claro que isso não tem interesse nenhum. Agora, se achas que, tipo, estás a olhar para ela, ela olhar para ti, se estás a tocar, ela estás a tocar, posso interessar tudo. Quanto muito era. Ok, vamos tocar. Agora, eu vou aí e tu vens aqui. Ah, não estou a pensar. Não, não, cada um está na sua. Estou a pensar, não. Cada um está na sua. Estão cortando, como também podes depois tocar nela e ela e assim... Tudo vale no sexo, tudo vale. Isso é verdade, Marta. Se tu achas que não tem interesse com uma pessoa, até faz sentido. Pois, também é verdade. Há coisas que só se fazem... Não é? Exatamente. Mas olha que eu que já vivi muito... Uma pessoa que diz que viveu muito não viveu nada. Pois é, isso. Pensava eu, estás a ver? Nunca me tinha acontecido. Não é verdade. Eu acordar a meio da noite... Quem diz que já viveu de um tudo e que já viveu de um tudo... Não, estou muito enganado. Viveu muito pouco. Já vivi muito. Já vivi muito. Não me vi tudo. Já vivi muitas coisas. Já vivi coisas. Mas agora, a meio da noite acordar, ver alguém e depois... Ok, vamos manter essa cena. Continua aí na tua e eu continuo na minha. Sem depois haver... Não, pois pode desenvolver, mas podes também de começar a tocar. Eu acho que eu gosto. Depois aí tocas nela. Bom, mas como reagiria à tua pergunta era essa? Portanto, eu teria que ter muita... Das duas, uma. Ou, ok, vou... Ou então... Garantir, não é? Ou então... Garantes-te. Ou então fingir que estava a dormir. Era o que tu querias. Má preguiçoso. Ai, caraças, agora não está a parecer... Tipo, não está a parecer nada a falar. Porque ia ser muito mau. Ah, é? Ah, é? Queres, não queres? Queres, não queres? Depois ir lá e não conseguir... Por acaso, há muitos homens que, tipo, para não estar ao trabalho, tipo, desistem. É como as mulheres. Mas as mulheres, isso é que é antológico, não é? É antológico a dor de cabeça da mulher. Ai, dá-me a cabeça. Não querem, não é? Nunca. Tem que estar à volta. Tem que estar à volta a essa dor de cabeça que é muito fácil. É... É possível? É. Dor de cabeça é rotina. É tipo, falta estímulos e dá um tchan. Precisa dar um tchan. Essa dor de cabeça é uma desculpa. Realmente estás assim, já sabes como é que vai começar. Já estás, tipo, dados viciados e tens que entrar. Então, tipo o quê? Tipo, agora vamos fazer com bolas de espelhos. Não. Não? Às vezes nem é, nem é, nem é, nem é, nem é, tipo, de fantasiares numa cena, nem, não é preciso ir tão longe. Então? É, é tudo cerebral. O quê? É uma dica? É uma dica ou, ou, tipo, uma brincadeira ou uma cena totalmente diferente daquela... Daquela da rotina. Sempre, não é, que vais com mais vezes no preliminado ali, não, dá uma guinada, sabes? O problema, o problema dos casais que estão... Vai um sítio diferente. Exatamente. Ou apanhá-las. Ver sexo ao vivo. Não é sexo ao vivo, mas sei lá, vai um sítio... Ou ver um pornozinho juntos. Um pornozinho, não. Acho engraçado, por acaso. Ou um filme erótico. Às vezes as mulheres são xliquentas com porno, não é? Então um erótico, a cabeça delas viaja mais. Não, mas a minha questão é, mas já estás a preparar a coisa, já estás a antecipar. A cena é? Sim. Os putos estão a dormir? Sim. Onze à noite, meia à noite, vamos para a cama. Sim. Ok. Vamos então à nossa rotinazinha, que é um bocadinho um sexo oralzinho de vez em quando. Exatamente. A posição de missionário. E pouco mais, pronto. Nada, nada. E se calhar... Não, tens que dar a volta. Como? O que é que se faz? Tens que dizer para ela se sentar na tua cara, por exemplo, que tu queres. É lá. Por exemplo. Isso é muito forte. Mas já vais lhes andar ao jantar, já vais lhes andar ao jantar, assim, tipo, apontando. Posso já mandar uma mensagem à minha mulher? Manda, tipo, super quero que te sentes na minha cara logo. Hoje quero que te sentes na minha cara logo. É. Fixo. E tipo, ela vai se sentir a rainha da parada em cima da tua cara, tipo, andar de malta direto. Tipo, na parede, não é? Ou não, ou só pegar uns pechos e super que vai corover contra coro. Isto é uma coisa que realmente... Estou um bocadinho descarada aqui hoje. Não fazes nada, não fazes nada. Porque lá está. É pensar fora da caixa. É, tipo... Isto é uma coisa muito fora. Vais ver que a dor de cabeça passa logo. Passa. Mas passa mesmo, enquanto as dor de cabeça, às vezes um bom sexo. O problema é se ela estiver muito entusiasmada e começar o salto e depois bate com a cabeça no teto. Aí vem a dor de cabeça. Não, teve graça. Peço. Quebrar a retina. As coisas saem da... Sai da zona de conforto. Sim, sim, sim. Aquela coisa toda sempre muito chata. Que depois é normal, que até tu ou a pessoa, não é? Tipo, a sala pensa, não é? Você não entusiasma tanto. Então, é difícil, mas... É difícil. Mas reinventar é sim. Mas quem é que disse que estas coisas do amor e de uma relação... E depois é também, no casamento, é importante aquela coisa de não dar como certo, sabes? Como assim? Sei lá, às vezes a pessoa flertar, a outra pessoa flertar, e tu também flertares, não é? E saber... Mas depois, no fim da noite, vão todos para a mesma cama? Não, mas ver-te a flertar, ver-te a flertar, não sei o que, criar aquele, não é? Aquela valorizada no homem, chegar à casa, atacar. Mas onde? Em que sítio é que se flertar? Em que se flerta? Em que se flerta? Não, mas é que vão a uma festa e tu flertas com uma pessoa e... Ah, com outra? Com outra. Ah, espera aí, estás a dar a dica em que... Eu vou com... É isso que eu estou a dizer. Ok, e flertar. E ela ver-te a flertar e dá uma valorizada na coisa. Ah, a minha, sabe-te o que é que dava? Dava um par de estaldos. Era o valor que eu sentia na cara. Não é? Um flerte desfeliz, uma coisa ordinária. Ah, e a ausência de sexo durante um mês. Era dor de cabeça para um mês. E isso não ia lá com a senta delas na cara. Se o pessoal pensa que tipo... Mas lá está, lá está... Se calhar é um pensamento machista. Ok. Mas as mulheres não... A maior parte das mulheres não curte que haja flertadas, muito menos, à frente das respectivas. Mas as mulheres vão ter que entender que tipo uma relação ser duradoura, saudável e pá, e que não haja chifranços, não é? Acho que é melhor haver esse tipo de coisas. Assumir que olha. Eu acho isso. Queres ser hipócrita e tipo, ninguém olha... Anda tudo com palas, ninguém olha para o lado e... Eu prefiro não saber. Não, mas isso é uma coisa. Não saber. Que tu preferes não saber é ótimo. Não, não quer saber. Eu também sou assim. Eu também acho que prefiro não saber. Não quer saber. Mas saber, mas só haver essa hipótese que podes fazer de forma discreta, também de uma forma discreta. Pois. Sem borrar a cara, não é? De uma forma discreta, não é? E tal e coisa. Mas não dá como nada adquirido que essa pessoa está ali e tipo, é minha até o fim da vida. Quer dizer, não podes ter essa segurança. Senão também há ali um acomodado. Sim, sim, sim. Não há... Sim. Um sequedo. Tens razão. Não tem que haver sempre ali. Tens toda a razão. Repara, estás a falar com um homem que está casado. Eu não posso dar aqui detalhes da minha vida. Estou casada há 11 anos, Marta. É gostoso. E sou feliz. Não sei. É gostoso estar casada. Eu acho que sim. E é fixe. Não acredito no casamento. Mas sabes que... E não vejo os homens como um homem trai. Tipo, eu tenho muitas amigas minhas que tipo, acham que todos os homens traem. Em pensamento, sim. E essa é uma questão de tu... Se és mais também. Essa é uma questão... A sério? Claro. Mas eu não partilho. Acho que os homens traem com as mulheres traem. Eu acredito nisso. Mesmo. E acho que... Não é mais bom a ser hipócrita. Acho que olhas para o lado, aprecias um bom rabo na praia. Aprecias, não é? Sim. Não estás morto. Eu aprecio um bom rabo na praia. Só que o que é que eu faço? Eu quando vou à praia, levo óculos escuros. Vocês têm uns trocos mesmo. Óculos escuros. Óculos escuros. Ah, vou ali ver o mar. E estou com os óculos escuros. E com os óculos escuros é a melhor cena, porque eu posso estar, portanto, tirado para aqui, mas estou... Às vezes está a bebe, está ali, a bebe está ali, e a minha mulher está aqui, não é? E eu estou... Portanto, eu consigo encontrar aqui um... Parece que estou a olhar para o mar e estou... Agora... A checar. Estás a ver, mas discreto. Ou então, de vez em quando... Ah! 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 Tanto trabalho. É fixe quando a tua mulher, a tua mulher diz mesmo, ganda rabo mesmo. E tu, já. Não sei, não sei. Eu ia me sentir um bocadinho... Hum, mas nada. Eu acho que faz parte, repara... Já fiz isso várias vezes e reconheço um belo rabo. Sim, mas eu acho que o homem também gosta de... É também o gosto de transgredir. Estás a ver? Olha eu aqui a fazer um... Olha eu a ser malandro. Olha eu a ser malandro e estar a olhar para um rabo sem ela saber. Pronto, faz parte também da nossa cena. A sério? Sem ela saber. Eu não sei. Estou a dizer isto da boca para fora. Eu vou ter problemas com isto. Não. E ele já recebeu o perfil dele. Claramente. Ele é cuzão mesmo. Eu sou? És cuzão. Cuzão? Cuzão? Cuzão. Não, cuzão. Cuzão. Cuzão, tipo... O que é que é um cuzão? Falas, 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 mas tipo... Ah, tu és um menino. Só aguanta. Eu sou... Menino, nunca vem uma moca. Não sou nada. Não, mas ele é fixe. Eu sou maluco. Eu sou... Eu sou mesmo que ele tem coisas muito felizes. Eu sou um maluco, Marta. Eu sou muito maluco. Hum, és um ganda maluco. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 O que é isso?